Olá, sou Luciana Fex, especialista em mecânica, gestora na oficina em Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje nós vamos falar sobre carro e meio ambiente. O que nós podemos fazer para diminuir o impacto na natureza? A primeira coisa que a gente deve se fazer é uma pergunta. O que é feito com o lixo contaminado que é retirado do meu veículo? Pouquíssimas pessoas se fazem essa pergunta. E quando você não se faz essa pergunta, você não está muito se preocupando ali aonde vai parar isso. E a partir dessa pergunta, a gente vai poder escolher uma oficina que tenha a destinação correta desse material contaminado. Porque o que a gente vê? Muitas oficinas aí tirando esse lixo contaminado do carro do cliente e despejando no lixo comum, aquele que a prefeitura recolhe. E não é dessa forma que a gente faz com esse lixo contaminado, né? Existem empresas especializadas para fazer a destinação correta e, em determinados casos, a incineração, porque não tem como ser reciclado. O correto é, cada oficina, ter uma empresa, primeiramente, que faça a coleta. Existem hoje alguns produtos que podem ser vendidos. Então, a oficina vende porque ele pode ser reciclado. Mas existem alguns que não têm como ser vendidos. A oficina é que é responsável para dar a destinação correta desse lixo contaminado. E é aí que é a importância, é onde entra o consumidor. Esta oficina que você leva o seu carro, naqueles itens, por exemplo, filtro de óleo, esse é um item que não tem como ser reciclado, ele tem que ser incinerado. Então, isso é um custo que a oficina tem. Uma oficina de confiança, uma oficina que está preocupada com o meio ambiente, ela contrata uma empresa que vai incinerar esse material. Então, o condutor, o motorista, saber que essa oficina tem toda essa preocupação com o meio ambiente é uma responsabilidade. É necessário você, enquanto motorista, perguntar para a oficina o que você faz com o lixo contaminado que sai do meu carro. Então, é importante se fazer essa pergunta, porque sim, existem empresas, cada uma no seu segmento, para dar a destinação correta. Você vai lavar o carro, para que deixar aquela mangueira ligada o tempo todo? Faça-se usar baldes. Coloca ali e joga a água com o balde, porque é o suficiente para lavar o carro. Então, são detalhes. Outra coisa que é muito comum também, é, às vezes, ter um pouco de óleo do motor em casa para completar, porque alguns motores é comum baixar o óleo. E assim é permitido completar, apenas nesses momentos. Depois que você completou, o que você faz com esse litro? Essa embalagem? Vai para o lixo comum da rua? Não pode. São as nossas atitudes que vão fazer a diferença no planeta. Então, começando por nós, a natureza já agradece muito. E aí E aí O que é isso?